Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Fãs choram a morte de Jadson Neif, dançarino de brega funk do grupo dos Neifes. Morreu nesta quarta-feira, 29. Aos 22 anos de idade, Jadson Neif, dançarino de brega funk do grupo, os Neifes. O artista sofreu um acidente de moto em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, na noite passada e infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O empresário do grupo e de Jadson, informou que a esposa do dançarino, Daiana Araújo, também estava no momento do acidente. Mas teve apenas ferimentos leves nos pés e mãos. Além da mulher, o artista deixou uma filha ainda bebê. Jadson integrava o grupo Os Neifes, formado por jovens de comunidades no Recife que cantam e dançam brega funk. Nas redes sociais, o grupo possui mais de 800 mil seguidores. Horas antes do acidente, ele posou ao lado do influenciador Luva de Pedreiro e registrou o momento em seu Instagram Stories. Diversos fãs lamentaram e prestaram homenagens a Jadson nas redes sociais. Nós, da equipe do Top Mais Notícias, estendemos os nossos mais sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Essa foi a notícia de hoje. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. E se você ainda não se inscrever.